Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar sobre a contagem regressiva do evento final dessa temporada 4 hoje de madrugada a Epic Games já colocou então dentro do menu do jogo dentro do menu do passo de batalha e também dentro do lobby aí né, antes de começar a partida a contagem regressiva do evento dessa temporada 4 e ela mostra como dá pra ver 10 dias e algumas horas e isso dá exatamente no dia 1 de dezembro por volta das 6 horas da tarde no horário de Brasília eu tô mostrando o horário exato aí na tela e isso fica por volta das 9 horas da noite no horário de Lisboa em Portugal, tá? e a Epic Games já colocou lá no site deles uma matéria falando mais detalhes do evento final olhem só o que eles escreveram aqui Galactus está chegando junte-se à luta no evento do Fortnite em 1 de dezembro hum, o que é aquilo no horizonte? o devorador de mundos? isso não é nada bom 10 barra 10 aqui pra minha leitura né era só questão de tempo Galactus está se aproximando da ilha e o destino de toda a realidade está ameaçado junte-se à batalha suprema contra o Galactus no evento final único da guerra interdimensional na terça-feira 1 de dezembro às 18 horas aqui no horário de Brasília então tipo assim, dia 1 de dezembro cai numa terça-feira não é fim de semana, é no meio da semana, tá ligado? e isso chateia muitas pessoas né porque dia de semana muita gente está ocupada, trabalhando, estudando não está livre né, como geralmente fica final de semana então o evento vai ser no dia de semana às 18 horas aqui no Brasil, tá? só que tipo assim, vale lembrar que o último evento que teve o evento do dispositivo também foi no meio de semana não caiu no sábado e também não caiu no domingo então pelo jeito Epic Games está colocando os eventos ao vivo importantes em dias de semana pros servidores não ficarem lotados e a galera né, poder acompanhar o evento com uma experiência melhor só que tipo assim, no último evento que teve eu entrei meia hora antes assim como eles tinham indicado e mesmo assim eu não consegui acompanhar o evento infelizmente só que dessa vez, olhem só o que eles escreveram chegue cedo tomamos medidas para garantir que mais pessoas possam comparecer ao evento mas ainda recomendamos que todos façam login no Fortnite pelo menos 60 minutos antes do início do evento a previsão é que a lista de partidas do evento fique disponível 30 minutos antes do início do evento então tipo assim, eles estão avisando aqui basicamente que pra você acompanhar o evento né, sem ter nenhum problema pra você entrar no Fortnite uma hora antes do evento então o seu evento vai começar às 18 horas pra você entrar né, 5 horas da tarde no dia 1 de dezembro e tipo assim, eu espero né, que isso não fique piorando cada vez mais porque no último evento eles colocaram meia hora antes e muitas pessoas assim como eu né, entraram nesse horário e mesmo assim né, não puderam acompanhar e agora então né, pra você entrar uma hora antes eu espero né, que nos próximos eventos a gente não tenha que entrar né, 3 horas antes né porque senão fica totalmente inviável mas enfim né, fica o alerta pra vocês se você quer acompanhar o evento né, sem nenhum tipo de problema pra você logar no Fortnite pelo menos uma hora antes, beleza? E manos, olha só, outro assunto que eu quero comentar é a respeito da loja de itens ontem à noite né, lançou então na loja a skin do Venom em todos os itens que fazem parte do seu conjunto bom, a skin já tinha sido né, uma recompensa para os melhores colocados do último torneio da Marvel que aconteceu nessa última quarta-feira mas se você não participou do evento ou se você não ficou muito bem colocado você pode né, comprar todo o conjunto do Venom como dá pra ver na tela pelo preço de 2 mil V-Bucks lembrando que além da skin vem a picareta embutida gesto embutido e também a mochila do Venom e eu sinceramente gostei demais da skin do Venom eu acho o personagem muito da hora e a skin já ficou sensacional no Fortnite também e lembrando vocês manos, aproveitando aqui o assunto de itens que hoje é sábado ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja então estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados mas até o momento não foram lançados quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja do game e se você quiser comprar qualquer item me apoiando eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja mas só se você quiser você pode apoiar qualquer outro criador que você gosta também o que importa é apoiar afinal não custa nada para você e com certeza, como eu sempre falo você vai ajudar demais algum criador de conteúdo e rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre o super campeonato de 1 milhão de dólares que está acontecendo hoje a primeira rodada está acontecendo agora e vai ter a segunda rodada muito em breve lá na aba competir do jogo eles comentam mais detalhes sobre esse torneio que tem uma premiação bem interessante esse torneio acontece em duas rodadas as melhores equipes da rodada 1 mil melhores das regiões América do Norte e Leste América do Norte e Oeste Europa e Brasil e 500 melhores das regiões Oceania, Ásia e Oriente Médio avançam para a rodada 2 e tipo assim a rodada 1 começou meio dia e vai até as 3 horas da tarde no horário de Brasília aí na aba competir está uma hora atrasado eles sempre estão colocando o horário errado dentro do jogo não sei porquê e a rodada 2 vai começar então as 4 horas da tarde no horário de Brasília e vai até as 7 horas da noite lembrando que esse torneio é do modo duplas e como acabei de falar para vocês tem uma recompensa no total de 1 milhão de dólares que com certeza é uma graninha muito boa e lá no site deles eles comentam mais detalhes como dá para ver na tela a respeito da premiação aqui no servidor do Brasil olhem só a dupla que ficar na primeira colocação consegue 3 mil dólares segundo colocado 2.500 terceiro 2.300 quarto 2.000 dólares quinto 1.900 e como dá para ver a premiação vai até a colocação de número 100 que consegue 750 dólares então se você ficar nesse campeonato por exemplo na colocação 80 você consegue 750 dólares com sua dupla e levando em conta que o dólar está bem alto é uma grana muito boa tá ligado então está aí outro campeonato que você pode participar agora no finalzinho dessa temporada e quem sabe levar uma boa grana aí para casa e tipo assim no começo do vídeo eu falei alguns detalhes a respeito do evento final dessa temporada e uma parada importante eu não sei se vocês perceberam mas como dá para ver na tela o Galactus já está começando a aparecer ali dentro do menu do jogo na mesa de desafios já está dando para ver um pouquinho do rosto do personagem e na última atualização já foi encontrado nos arquivos como que vai ficar o Galactus completo como dá para ver na tela já aparecendo dentro do menu do jogo do lado da mesa de desafios e eu não sei se todo mundo está com o mesmo pensamento que eu mas eu realmente estou acreditando bastante que o Galactus pode vencer essa guerra e causar uma grande destruição no mapa do game porque o dono de Monster falou que vai ser um evento muito importante aparentemente os servidores vão ficar offline durante algumas horas quando o evento terminar então eu acho que o Galactus pode sim ganhar essa guerra e causar uma boa destruição e mudar bastante a história do jogo aí na quinta temporada desse capítulo 2 por enquanto claro não sabemos o que vai acontecer no evento ao vivo mesmo assim com certeza vai ser um evento muito importante espero que todo mundo possa acompanhar o evento lembrando mais uma vez vai acontecer no dia 1 de dezembro na terça-feira às 6 horas da tarde aqui no Brasil 9 horas da noite no horário de Lisboa em Portugal e se vocês não puderam acompanhar é claro eu vou trazer o evento aqui no canal vou postar o vídeo o mais rápido possível para todo mundo poder assistir e ver como vai ser o futuro da história aí na quinta temporada do capítulo 2 mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários o que você espera do evento final dessa temporada para você mandar o vídeo para o amigo seu para ficar sabendo o horário exato aí do evento que vai acontecer daqui 10 dias no dia 1 de dezembro com certeza vai ser uma experiência muito em cena e dentro do Fortnite e se você gostou do vídeo deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado e mais notícias novidades a respeito do jogo então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e aí e aí